Música Telespetadores, Dom Basile do Nascimento, Nii Singmate, Iona Igreja Catedral Santo Antônio Baucau. A toda a informação, Cleen Horasnei de Adão, Iona Baucau, jornalista de Emen, Nathalino de Jesus. Nathalino, onde está a situação em Igreja Catedral Santo Antônio Baucau? Catedral Santo Antônio Baucau? Nathalino, onde está a situação em Igreja Catedral Santo Antônio Baucau? Nathalino, Dom Basile do Nascimento, Nii Singmate, Nbemaka, Iona Igreja Catedral Nyalaran. E ouvintes no telespectador, a carca informa na fatem baita boa o ciracata, o rin, depois de missa, tucuálo, roubalo, e a caridade da nossa senhora imaculada com ação de Dili, lori ricas, Dombazilu, nissimate, kusineba, maiaia, caridade, jane. E a carca informa baita boa o ciracata, tu irdalan, sarane, siraturu, siria, entusiasmo, foi homenazen, baia, Dombazilu, do nascimento, niai, sinmate. E ouvintes no telespectador, a carca informa, E o hien, tans, lori, Dombazilu, nissimate, maiaia, kusineba, Cusineba, maiaia, no fatem, maiaia, Cusineba, Sire, dahla, iha, capela, iha, parroquia, ane sanggita, bocera, atene, katak, iha, manatutu, seranisira, foro manazen, baia, E maiai, ikus liu, nebemaka, para, iha, in residencia, rasek, iha, baiau. E no dia 1 de setembro, no dia 1 de setembro, no dia 1 de setembro. E no dia 1 de setembro, no dia 2 de setembro, no dia 1 de setembro. não é impede de dar horas não é Tukuhatma que matem-se em Dom Bajilin em Fintama e Catedral Baukau não é o Rhin Misa Tukurua muda para Tukulima não é o presídio russo Arcebispo Metropolita Arquidestes Metropolitana Dom Virgílio do Carmo da Silva e a informação que eu quero dizer é que eu quero dizer que Dom Bajilin que matem-se em Raco e a Igreja Catedral não é o Rafa Amrik e a parte Tama Mai é o Liman Loss basic sacristia e ovinismo telespectadores agora informa o que eu quero dizer horário não é o presídio russo Deus fez em Baukau Câmara Eclesiástica quando há horário Misa Noveladas não é o presídio russo e ovin Hahuqueras Tukulualu não é o presídio russo comunidade religiosa será não é o presídio russo se a Madre Canociana será e tu ir acolitos no Grupo Opiam Vila Nova no Vila Antiga no Dirigente Acolitos e tu ir ADMA e Grupo Carismático e a Tuku Ida se continua Divina Misericórdia Tuku Rua Terraes no Terrem no Guarda da Igreja no Escuteiro e tu ir queres apostolado de oração ZBK e KBK e Tuku Lima Tuku Neliminuto Tolunolu se é Hahuqueras no Misa Rússi Seminarista Sira e agora informa o Baita Boa Tira Kata hoje Misa Nibem que dirige Rússi arcebispo no horário Sirene Fosai e dia 2 de novembro Nibem que Louron Aban e se é Hahuqueras Misa Defunto Sahu Tuku Alu e Nibem que Catedral Baukau Nerasik Depois se é Hahuqueras Veladas Hússi Grupo Oyoin Nibem que horário Determinat Y Ouvintes Nó telespetadores Zemen Bait Ohing Tama Antes Sirene Arcebispo Amin Karakatete Ohing Arcebispo Maj President Nibem Misa I Misa Dahul I Baukau Bang Bispo Nombra Nibem Sirene Ohing Sim Pertama Hússi Sirene Lubuk Ida Madre Frater Hússi Sirene Baukau Nibem Maksire Nia Prasen não apenas muitos cargos dos apresurados, todos os aplicativos que ela estão em seu trabalho. Agora, quando a gente vai, a gente vai comprando o ambiente, a gente vai falar com a cidade de Lili, bem que a gente vai falar de Jesus de Deus, Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Obrigado.